Vamos lá? Uhum. Olá. Estava com saudade de vocês, mas as circunstâncias me impedem de gravar com a regularidade que eu gostaria. Mas o importante é que estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre a fiação. Ou melhor, as ferramentas que a gente usa para a fiação. Então, fica com a gente aí. Bem-vindo ao Café com Ferramentas. Música Gente, resolvi gravar esse vídeo aí para mostrar para vocês o que a gente tem em matéria de afiação. É um processo que todo marceneiro, todo mecânico, todo pessoal de cutelaria tem que aprender a dominar. Como esse processo é um processo que depende de muito treinamento, com o tempo, se evoluiu para que a coisa se tornasse mais automática e dependesse o mínimo possível da tua habilidade. Então, eu vou começar mostrando lá para vocês esse sistema daqui, da Tormex, que é um sistema sueco. A turma lá tem a tradição de equipamentos com precisão. E quando se fala de afiação, você precisa de precisão. Porque a afiação nada mais é do que você gerar um fio, que é uma área bem pequena. E aí você faz uma força para cortar e como a pressão acaba sendo força sobre a área, você tem uma área muito pequena, então essa área acaba dividindo o teu elemento. E na realidade você chama isso de cortar. Então, qual é o nosso objetivo quando a gente está afiando uma lâmina de plane, uma faca, um formão? É fazer com que ele separe com facilidade duas partes, né? Então, quando você quer retirar madeira, você trabalha lá com um formão que tem um determinado ângulo e isso vai depender do que você vai fazer, se você vai trabalhar com uma madeira densa, com uma madeira menos densa, se você vai trabalhar batendo, se você vai trabalhar com a mão, enfim. O grande segredo, muita gente chega e fala assim, ah, porque essa determinada ferramenta tem um aço muito bom. A questão não é apenas do aço, da liga, a questão é do tratamento que essa ferramenta recebe. Então, existe uma curva, e tem um artigo da Véritas que ilustra bem isso, que mostra o compromisso entre a facilidade de você reafiar, ou seja, de você repor o fio, com a duração que esse fio vai ter. Então, isso é um compromisso que acaba ficando ligado ao tratamento do aço e o material que você utiliza na liga. Se você utiliza molibidênio, se você utiliza cromo, se você utiliza vanádio, se você utiliza muito carbono, enfim, tudo isso migra para o compromisso entre facilidade de afiar e duração do fio, que caminham em direções opostas. Se você tem um fio muito duradouro, provavelmente você vai ter uma dificuldade de repor esse fio. Se você tem um fio com uma certa facilidade de ser reposto, esse fio provavelmente vai durar pouco. Então, tem uma curva onde esse ponto de encontro é que vai definir o que você quer. Então, a outra variável que a gente pode falar também é o ângulo de afiação. E hoje se usa muito o ângulo primário, o ângulo principal e o ângulo secundário, que tem como objetivo você trabalhar com madeiras mais densas, você trabalhar, você ter facilidade na hora de repor o fio, enfim. Existe muita coisa sobre esse assunto, mas o nosso foco de hoje é mostrar as ferramentas que ajudam a gente. A gente começou por esse grande esmeril, e a diferença dele para o esmeril é que ele trabalha em baixa velocidade, com velocidade muito constante, para ele variar o mínimo possível, e essa superfície daqui, ela precisa estar plana. Então, tudo que vai ser afiado aqui, machado, tesoura, faca, formão, lâmina de plana, vai ser acompanhado de um gabarito, de um gig. Então, se você vai afiar uma lâmina de plana, você pode usar um formão, você pode usar esse gig aqui. Se você vai afiar qualquer outra coisa, como por exemplo, deixa eu ver aqui, que são muitos acessórios, mas tem um aqui que eu acho muito interessante, aí eu quero mostrá-la para vocês. Esse daqui, por exemplo, é um acessório, talvez ele custe mais caro do que a máquina. Ele é muito complexo, e ele é utilizado para você afiar brocas, inclusive com dois níveis de fio, um nível primário e um nível secundário, para evitar que a broca arrebente o outro lado da madeira. Então, ele tem esse gig aqui, que é o mais interessante de todos, que eu acho. Em conjunto desse gig, vem até uma lente, está aqui, para você olhar como está o fio lá da broca, a ponta lá da broca. Enfim, você tem aqui uma série de acessórios que encaixam aqui, e você vai trabalhando. Existe também um outro sistema, que é o concorrente principal desse, que é um disco plano, e o disco gira nessa direção aqui, diferente desse aqui, que você entra com a peça tangenciando a roda, esse disco você trabalha com a peça inclinada e o disco girando. Esse é o sistema da Veritas. Tem uma outra empresa também, que parece que tem a patente desse sistema aí, que é um disco de vidro, que você vai colando as lixas, e ele vai girando e a peça entra assim. Diferente desse, que ele gira assim e a peça entra assim. Bom, então isso é um deles, né? Você trabalha com essa pedra aqui, basicamente, e você trabalha do outro lado com um disco de couro, que é onde você faz o polimento final da tua peça. Do lado aqui, eu não sei se está dando lá para ver, do lado aqui, eu tenho outros discos de couro para fazer a fiação em goivas. Eles têm ângulos assim, e aí você entra com a goiva e consegue afiar ela por dentro. Bom, então agora eu acho que dá para ver melhor. Você vê o disco de couro, né? Onde você promove o polimento da goiva. Existe um gig para você trabalhar com a goiva na pedra principal. Então, isso, essa máquina eu considero um sonho, né? Ela realmente trabalha com água, a pedra passa na água para evitar que aqueça. Inclusive, na entrada do vídeo lá do canal, tem uma demonstração, e eu não vou levar muito isso adiante, senão o vídeo vai ficar enorme. No outro momento, a gente vai falar mais sobre cada processo, como é usado, enfim. Saindo dessa linha do esmeril, onde a peça entra tangenciando a pedra do esmeril, a gente vem para cá, que é um aprimoramento da afiação clássica. O que você tem aqui? Você tem uma bandeja, esse kit aqui, eu vou falar um pouco sobre ele, porque ele não é muito comum aqui, mas ele é vendido também pela Véritas Canadense. Essa bandeja, ela coloca em água, eu não botei água, porque está muito frio aqui lá no Rio de Janeiro, eu não estou nem um pouco afim de ficar mexendo em água. E apesar de que caga tudo, você tem que ter um lugar onde você guarda todas essas pedras, esse negócio com água é terrível. A gente vai tentar depois gravar uns vídeos aí, mostrando esse processo, mas existem muitos por aí, e aqui o negócio é mostrar o que existe aí. Bom, então, essa bandeja, ela fica cheia d'água, e aí você retira a pedra da água e prende a pedra aqui, olha lá, você prende a pedra aqui, a pedra fica travada aqui, como essa aqui. Bom, aí ela está molhada, travada aqui, e aí você começa, deixa eu travar melhor aqui, olha aqui, essa pedra é menor, acho que ficou. Bom, aí você começa o processo de afiação em cima da pedra. A primeira coisa lá que você tem que fazer é acertar a tua pedra. Para acertar a tua pedra, você vai fazer de duas formas. Primeiro, usar uma pedra padrão, essa daqui, essa daqui, por exemplo, é uma pedra padrão, lá da Norton, aonde você molha e passa ela aqui, olha. Para que isso? Para que você tenha certeza que a tua pedra está plana. Depois que você fez isso, você fez o... a retificação grossa. aí depois você vai guardar essa pedra, assim, cheia de água, guardar a bandeja. Deixa eu botar aqui. E aí você aplica isso aqui, que é um lapidador e um vidro. Que você tem certeza que o vidro é bem plano. E aí você vai, uma vez aplicado esse lapidador aqui no vidro, você vai lapidar a sua pedra para ter certeza de que ela está plana. Isso faz com que você tenha um fio homogêneo à medida que você vai passando aqui. Bom, isso que eu estou falando, ele vale para todos os processos que envolvam pedras à base de água. Ah, por que você está falando pedra à base de água? Porque essas são as tradicionais, famosas pedras japonesas que trabalham com água. Mas você tem uma série mais primitiva, que são essas aqui, essa, 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 que trabalham com óleo. Então você, você usa um óleo desse tipo, esse é um óleo lá da Buck, né, feito especialmente para isso, mas você pode usar um óleo qualquer de boa qualidade, e aí você coloca esse óleo. E aí o processo é o mesmo, você vai usar o mesmo tipo de gabarito que você iria usar aqui. sendo que aqui ocorre uma coisa interessante. Você cria uma massa que é fruto do pola da pedra misturado lá com óleo. E isso faz com que a tua afiação fique mais fácil e mais rápida. Como essa pedra aqui é aquela pedra famosa, natural, de Arkansas, ela é mais dura, então ela tem que ser retificada um número de vezes menor. essa pedra japonesa, ela desgasta muito, muito rápido. Então, você tem que estar toda hora retificando. Tanto que tem um movimento aí, né, da turma tentando voltar para essas pedras aqui de óleo, porque estão considerando elas mais práticas. Eu não sei, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, mas eu sempre trabalhei com esse tipo de pedra aqui e sempre gostei muito. Tanto que eu tenho mais facilidade com ela do que com as pedras à base de água. Apesar de que tem umas coisas muito legais, né, essa pedra aí à base de água, ela começa com o número mil e vai até o dez mil. Então, essa daqui é uma pedra dez mil. É para dar o polimento final, finalíssimo. apesar de que você depois que faz tudo isso, você recomenda-se que você dê um polimento aqui, ó. Isso é couro, uma madeira com couro preso e aí você coloca pastas nesse couro, pastas abrasivas. Então, tem essa aqui que é uma pasta para navalha e tem essas aqui bem antigas, né? Você vê? Da Carburundum. abrasiva que você pode usar também. Bom, nessa linha de pedra de óleo você tem as pedras arredondadas para utilizar com goivas ou qualquer outra ferramenta. Tem esse tipo, tem esse outro tipo aqui, ó, são pedras inglesas bem antigas. mais um tipo de pasta aqui, ó, pasta branca comum lá para polimento. Aí você passa para essa pedra aqui que é uma pedra à base de água mais para goiva que tem esse formato aqui, ó. bom, bom, então nós temos aqui todas essas pedras e ficou faltando eu falar das pedras de diamante sintético. basicamente a primeira pedra de diamante sintético que eu trabalhei foi essa aqui, uma pedra da DMT. DMT é uma empresa americana que criou isso daí, eu acho que foi ela que criou, porque tem muitos anos que eu tenho essa pedra de diamante sintético aqui e eu gosto muito dela, ver que ela tem a verde que é uma pedra fina, tem a vermelha, no caso aqui eu tenho duas aqui do mesmo lado, depois eu tenho a azul e tenho a preta, basicamente é isso aí. E a DMT durante um tempo ela vendeu pedras de arcanças que eram muito caras como por exemplo essa aqui que é uma pedra de arcanças ela é única, né, ela é bem rara porque o diamante aqui ele brota de forma natural e aqui de forma artificial então tem um xodó por essa pedra danada aqui tem até medo de pegar anel mas depois né ela começou a ser copiada e aí surgiram essas pedras aqui que você encontra facilmente por aí que você pode usar mas existem vários artigos aí que falam que não são tão boas quanto a original da DMT bom é depois que a gente fala em pedra a gente pode falar também nesse nessa ferramenta aqui que é um cilindro de alumina que é o óxido de alumínio que é extremamente duro aonde você pode passar a ferramenta aqui né e afiar porque ele é extremamente duro e liso então é muito utilizado nisso aí tem um cara aí que criou esse esse afiador aqui aonde ele o ângulo de afiação é dado pela vareta em vez de ser dado pela faca então a faca ou o instrumento que você vai afiar você entra sempre perpendicular à tua superfície isso faz com que você tenha mais tranquilidade na hora de afiar porque você não tem que se preocupá-la com o ângulo você tem que se preocupar com a perpendicularidade da entrada da ferramenta ou da faca seja lá o que for aqui então você entra sempre perpendicular e o ângulo da afiação é dado por essa vareta de alumina óxido de alumina bom vamos dar uma parada aí que eu vou mostrar os gigas para afiação pois gente para não ficar muito chato aí não perder a nossa tradição essa minha fala está sendo embasada nesses dois livros aqui e outros também mas eu recomendo para você esses dois aqui que são livros interessantes nessa área de afiação não são muito caros está aqui o preço um parece que é 17 dólares e o outro 20 dólares então preço aí de livro nacional mesmo então você pode você pode dar uma comprada nisso aí se você puder para dar uma estudada nesse tema que eu acho bastante interessante isso aqui é um guia é formato de guia então ele tem o passo a passo aqui explica fala os processos enfim os tipos de ferramenta porque aqui é o seguinte por exemplo queria falar sobre a afiação de serrote eu tenho que te mostrar primeiro o que existe para a gente quando for falar não ter que voltar nesse assunto da ferramenta vamos ver o que existe e depois a gente vai colocar essas coisas em uso o pessoal fala mas você não vai colocar em uso não nesse momento não eu vou te apresentar a ferramenta porque o canal é um canal sobre ferramenta vou te apresentar ela e depois num outro momento eu vou colocar ela em uso é essa a nossa ideia então tem esse livrinho aqui esse outro livrinho aqui e vamos em frente bom existe inúmeros inúmeros sistemas para viabilizar tornar prático enfim aquilo que a gente falou no início então tem essa empresa aqui a smiths que ela que ela fabrica essas coisas há muito tempo né então tem vários jigs aí vários gabaritos várias coisas esse daqui é um legal que ele tem afiação de grossa e fina por exemplo uma faca aí você ajusta aqui o o ângulo repara que isso aqui se mexe ó o V ele se mexe e aí você uma vez ajustado o o ângulo você passa a faca aqui e consegue dar um dar um certo fio nela aí tem também essa parte do meio pra lâmina serrilhada né pode até um dia descer e falar aonde que foi criada a lâmina serrilhada e o e o porquê né então tem gente que que conta isso aí né mas eu não acho interessante falar nisso que é um assunto de guerra né como uma maioria das coisas tecnológicas são criadas durante as guerras eu acho que a gente pode pular isso aí e voltar numa outra hora mas dá uma pesquisada aí sobre lâmina serrilhada que você vai ver a história disso aí um outro aqui é pra afiação de machado né você vê que é uma coisa bruta né forte né você passa no filo do machado rapidamente você consegue recuperar e o outro pra tesoura que tem um ângulo diferente né então isso aqui você pode utilizar pra afiação de tesoura bom é só pra gente não esquecer tem um dispositivo que eu acho muito legal muito interessante que é dessa empresa aqui Mpower que aqui você tem dois locais com pedras diamante sintético trabalha com água são pedras e aí você coloca a tua lâmina de plana ou o teu formão aqui e anda com isso então em vez de você andar isso aqui é muito interessante porque demonstra aí né conceitos básicos da da mecânica da relatividade né que é a questão básica do movimento né o aquela história lá do Einstein né a árvore vem em direção ao trem com uma velocidade tal então porque ele ele tá com o referencial dele fixo parado então aqui é a mesma coisa você tá com o teu referencial parado que é o formão em relação a mesa em relação a base e essa peça aqui se mexe usou uma pedra você rapidamente vira e usa a outra então você vê que tudo é uma questão de de você conhecer o o que existe né e pra que serve na realidade gente se você me perguntar mas qual é o processo que você gosta mais mais adequado eu vou te falar é o processo que eu utilizo lixas eu acho que isso aqui é uma coisa simples e fantástica então você pega uma folha de lixa bagunça né não tem jeito oficina sem bagunça é oficina de quem não trabalha né não é o caso então você pega um vidro que ele é bem plano né você pode medir o quanto ele é plano existe processo pra isso com água com gota de água enfim e aí você cola nesse vidro uma lixa cola ou não né você pode fazer o que eu faço que é virar ela e prender ela assim ó ela fica virada você não precisa colar né a lixa um pouco maior o vidro um pouco menor e aí você trabalha com teus gabaritos aqui em cima o problema é o seguinte é que você cisma em fazer isso com lixa vagabunda e aí não funciona porque você vai ter que molhar a lixa vai soltar vai descolar da base e você vai perder a tua afiação teu padrão de afiação então o segredo pra você trabalhar em lixa no vidro é você usar lixa de qualidade por exemplo se você compra uma lixa uma lixa dessa pessoal acha que eu ganho dinheiro pra caramba com isso isso aqui é uma empresa sueca que vende essas lixas aí então eu nem sei o nome dela porque acho que a lixa já está tão velha mas é uma lixa de qualidade só estou dando um exemplo essa aqui é uma outra lixa de muita qualidade ela dura muito não solta ela é homogênea então tudo facilita né essa aqui por exemplo que é a melhor pra mim é o modelo granite da Festool é um negócio impressionante você trabalha com uma coisa dessa e uma lixa que vende por aí e você vê a diferença né aí você fica perdendo teu tempo em ver onde você gastar dois reais você gasta quatro reais que é o dobro é muito caro é muita diferença só que o valor relativo é pequeno é de dois pra quatro então são dois reais então o valor absoluto né ele é pequeno relativamente é caro porque é o dobro do preço mas o que você está fazendo não permite que você use uma lixa ruim então eu estou falando porque eu gosto muito desse processo com lixa e eu acho ele bastante eficiente mais até do que esse processo lá de de pedras aí né então você por exemplo quer ver uma coisa muito interessante deixa eu vazar aqui e mostrar um negócio ó isso aqui ó isso aqui é o seguinte ó isso aqui é uma é uma barra de é uma é um é um T né sei lá o que que é isso é aonde você tem uma uma superfície aqui que são depositados diamantes né então você tem esse aqui que é feito por aí e esse aqui que é feito na na Suécia né então já dá pra ver pelo pelo torneado aí que a coisa é diferente pra que que serve isso pra você encostar lá na pedra e tornar a pedra homogênea pra que pra que você não tenha buraco passando pela tua ferramenta então você encosta aquilo lá isso aqui são diamantes ele come por igual a a pedra e deixa a pedra lisinha então você tem esse aqui esse aqui um custa dez vezes de mais caro que o outro só que esse aqui dura um dia esse aqui tá comigo aí um tempão ah mas por que que você comprou outro pra ver lá como é que era né custava dez vezes menos então tem essas coisas né tem essas decisões que você tem que tomar na hora de de você fazer alguma coisa ah mas você tá falando isso porque você tem dinheiro que pode comprar não é porque acaba sendo mais barato vamos falar sobre o gig João gente o que que a gente tem a gente tem aqui ó eu já no outro vídeo mostrei isso aqui ó esse é um vídeo é um vídeo aí é um gig da record que primeiro né que originou os outros né então tem uma esfera aqui que balança você prende a a lâmina aqui e vai embora ah mas você não quer prender a lâmina aqui porque eu tenho quatro lá pra mostrar ainda aí vamos lá esse aqui é um gabaritozinho aonde você esse é da da Véritas também aonde você encosta o formão aqui e vê o ângulo original dele então é um medidor de ângulo ah você pode fazer isso com aquele com aquele medidor tradicional pode não é tão prático que é o transferidor aí você tem esse conjunto da Véritas aqui que trabalha em conjunto com esse aqui e tem esse daqui olha só que coisa linda olha como é bem feito aqui é super bacana é super bem acabado é um é um negócio que que vale né vale fazer vale o esforço aí porque aí você tem o seguinte aí você tem o cara que criou isso aí né acho que foi um dos primeiros gabaritos que é o da Eclipse em inglesa esse aqui é bem antigo você vê uma coisa antiga né e aí você pega esse aqui que é o da Eclipse antiga e pega esse aqui que é o o Deus me livre aí que que vende por aí e tal que também é sei lá parece que é bonzinho também né mas você vê a diferença né aqui ó ó você vê a diferença os caras copiam mesmo direitinho né né mas você vê que tem umas coisinhas aí que sabe agora esse aqui não tem pra ninguém né aí você tem também esse outro gabarito aqui ó que tem vários ângulos que é pra você trabalhar com aquele formão chanfrado né que faz assim ó vou pegar uma tela pra te mostrar aqui você não ia pegar outro tipo de ferramenta não pra não ter voltuado mas eu vou pegar aqui ó aqui ó aqui ó esse tipo lá de formão como é que você afia você fica igual um maluco assim passando assim sem saber se é assim se é assado como é que é não você não vai fazer isso né então você tem que ter um negocinho desse aqui onde você acopla o ângulo aqui bota pra cá enfim existe isso tá existe isso é esse aqui já já estão dizendo que eu tô estouradão pra caramba esse aqui é um negócio interessante porque imagina o seguinte você tem uma plana aquela plana de router plane aquela de que você vai comendo girando ela aí a lâmina dela é assim né a lâmina dela é assim como é que você vai afiar isso você vai ficar igual um doido passando ela de cima pra baixo sem sem prender ela lá em lugar nenhum não as planas por exemplo a plana da alineu sim a plana da 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 vertes eu acho enfim eles soltam a ponta da lâmina você bota aqui e aí você prende isso nesse gabarito aqui e vamos em frente tá então gente já estão falando pra mim enchendo do meu saco aí dizendo que eu tô estourado que o vídeo é muito grande que ninguém aguenta isso e tal mas eu vou mostrá-la pra você só mais um negocinho aí que eu achei legal né a pedra gente ela tem que ficar presa sempre presa então arranja um jeito lá bota uma madeira cava um negócio pra você prender a pedra você não tem que se preocupar com nada você tem que se preocupar só em passar a ferramenta pra desbastar essa ferramenta então você por favor você tem que prender a pedra muita gente não sabe como prender a pedra inclusive eu tinha algumas pedras que eu não sabia como que eu ia prender aí eu comprei um negócio eu queria até mostrá-la pra vocês ele funcionava mas eu esqueci que a minha mangueira do compressor tinha rompido e eu troquei a tubulação eu botei uma tubulação maior e ainda não consegui é muita coisa o cara que trabalha ele tá sempre envolvido com um monte de coisa é pintura de de casa é problema de um doente do outro tá aqui é problema que tem que fazer isso que tem que fazer aquilo mas isso é é da vida mesmo eu tenho que te falar um negócio tô aqui pra filosofar nada não pra dá conselho lá pra ninguém mas não tem jeito cara tem jeito a única coisa que te iguala ao milionário é uma coisa chamada tempo não tem jeito o cara lá ele tem 24 horas no dia dele e tu tem 24 horas no teu então é o seguinte se tu queres viver bem aprenda a utilizar essas 24 horas que você tem ele tem de forma produtiva e de forma saudável porque não tem jeito tu tem um milhão de dólares tu não vai comprar um segundo do tempo não tem como comprar cara não tem então ah mas poxa você tinha que gravar um vídeo todo dia não tem eu acho até que é legal gravar um vídeo todo dia eu ia no banheiro gravava eu lá com a ferramenta eu ia ali eu com a ferramenta o problema é que eu tenho que fazer as coisas eu tenho que fazer meu armário eu tenho que fazer minhas cadeiras eu tenho que fazer o que que eu faço ah mas você podia gravar o vídeo você fazendo as coisas mas não dá tem cara que consegue fazer isso eu não consigo eu não consigo fazer isso porque eu tenho que me preocupar em mostrar o formão eu tenho que me preocupar em mostrar a pedra eu tenho que me preocupar em arrumar as coisas eu tenho que enfim eu não consigo fazer isso então eu tenho que pegar esse tempo aí e mostrar lá pra vocês aí o que que eu tenho né porque essas coisas a gente foi adquirindo ao longo de muitos anos em função do que a gente achou bom então eu acho por exemplo né que o cara tem até o direito de comprar uma porcariazinha dessa aqui que é tudo mole e tal tudo bem é um início mas ele tem que saber que existe esse aqui ó que custa talvez 50 vezes mais do que esse que essas partes trocam que o negócio é de ar-sinóxico porque se vai na água né daqui a pouco tá tudo enferrujado travando então sabe é importante o cara saber que existe isso aqui e também é importante o cara saber que esse aqui é muito antigo e que esse aqui copiou esse e que além de tudo isso existia esse aqui ó você vê que é um que é um negócio interessante né pro pro cara perceber como as coisas evoluem como as coisas são são criadas mas o que eu queria falar é sobre isso aqui ó isso aqui é uma mesa de vácuo tá então ele tem uma borracha aqui você pega a pedra ou qualquer coisa isso fica preso na mesa você prende isso aqui e você pega essa pedra por exemplo e bota aqui ó acabou o problema ela tá presa porque ah mas ela é rugosa é rugosa essa borracha aqui permite que o vácuo feito que é feito aqui vede e segure ela então ele segura a pedra eu vou gravar um vídeo depois sobre essa mesa ela é muito utilizada em em fresas CNC em outros processos aí de pra prender coisas inclusive o torno alemão ele tá vindo já com esses processos de fixação a vácuo então o que que você faz você entra com ar comprimido que não é vácuo não você tem lá um inversor aqui que depois se quiser a gente fala sobre isso aí então você entra com ar comprimido aqui e ele faz vácuo aqui e você pode prender qualquer pedra aqui pode pegar essa pedra aqui prender ele faz vácuo aí você começa a trabalhar sem esquentar a cabeça entendeu ao ponto que você também pode prender lá nessa bacia você pode prender nessa bandeirinha aqui enfim trabalhei com a pedra presa eu não sei se ficou faltando alguma coisa ou melhor até sei tudo relativo a serrote que eu queria falar bloquearam falaram que não ia dar tempo eu acho que também esse vídeo já tá com meia hora vocês também me ouvem uma vez por mês também se não der pra assistir 10 em 10 minutos finge que eu gravei 6 vídeos no mês e vai assistindo aos pouquinhos dá o like lá por favor o canal não tá crescendo muito não tá aí sei lá com os mil e tal mas também não sei né porque é é é aquela coisa né você vem aqui apresenta as coisas fala o pessoal gosta é isso aí é isso aí tá bom porque isso é só um café não tô nem mais tomando café tão frio desgraçado não fizeram café pra mim tô sem produção tá tá tudo errado mas mas eu tô acertando isso aí ó dá o likezinho fala com um amigo pô tem lá um professor lá que tal que fala as coisinhas mostra mostra os negócios curiosos é esse o objetivo do canal eu vou ficar aqui passando por mão em pedra entendeu tem um monte de vídeo aí eu vou até fazer isso num outro momento mas o vídeo de hoje eu achei por bem mostrar essas coisas aí ó esse processo aqui processo a óleo isso aqui que muda aquilo outro lá falei lá de de lixo é isso aí gente eu agradeço vocês estarem aí até agora mando um beijo de novo lá pra vocês e vamos em frente saúde pra todos aí e cuidem-se agasalhem-se cabeça e pé eu tô de chinelo e meia que segundo eu vi hoje no jornal era a criação do carioca então se for seja bem-vindo chinelo e meia um abraço e aí e aí e aí e aí